E aí mano, os Rainbow Six com os lex E com o afinco Comigo Caramba, eu não faço parte dos lex então? Não, não, você é a mina do rolê né E aí mano, os Rainbow Six são uns caras legais E com o afinco E com o burro E com o jardim de floresta Que? O jardim de floresta? O anão de jardim, mané Não, o caro com você é diferente Não, burro Não, eu não sou burro Jardim de floresta, posses Nunca assistiram a merda de sete anões Desculpa aí pelos palavrões aí Patife Por que que você tá ofendendo O estéreo e seus sete irmãos gêmeos aí? Jardim de floresta galera Eles nunca viram a branca de neve Jardim de floresta galera Não tenta, não tenta Não tenta, não tenta Jardim de floresta Jardim de floresta Ora, para de zoar o afinco Ele vai neusar, entendeu? Não tem nada de jardim de floresta no Google não Jardim de floresta Me mandem jardim de floresta Falou, falou assim a fico Meu pé que tá um orizão mano Falou assim a fico, falou assim de floresta Floresta Falei de fortalecida Ou alguém poderia dizer Que foi burro Iiiiiiii Só dizendo Galera, a partir de agora Todo mundo chama na fico só de burro Vai Não façam isso Aí ó Aí ó Desculpa Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Ação 10 Ó o corpinho dele aqui que burro Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver o corpinho Vem cá, vem cá, vem cá Ó o corpinho, ó o corpinho Ó tá bom, nada mais justo Não tem da fé Eu vou localizar pelo inimigo Proteja Não, tô atirando no seu corpo Eu to vendo Isso é ódio, isso é ódio injusti Eu to tentando fazer uma arte aqui Se tiver afim, eu te amo Peraí que também é o jogo de jogo aqui Felipe, você quer matar mais Você quer matar mais quantos só esse round Mas foi o Esse droga um que tentou matar? Tô louco, o que tá acontecendo aqui, caralho? Alguém me explica o olho negro 1? Eu explico, peraí Tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui, ó Eu vi ele no cantinho ali, ó É maroto, maroto Tem uma eréia, tem uma eréia na janela aqui Teto, teto tem, teto tem Tá fudido, tá todo mundo trancado aqui dentro Sim, fudeu Eu vou tentar correr Ah não, já sei, já sei Eu vou tentar ir no dinheiro Peraí Tipo, você tem visão da B, se o cara entra pela janela aí Cuidado com o sapão, Felipe Tem um sapão aqui, ó Onde eu peguei é um sapão e tá aberto Onde você pegou? Atrás de você Tá, tá Tá, tá Deu ruim, deu ruim, deu ruim De onde, de onde, Felipe? Tem um buraco Tem um buraco, ai, morri de fora Tem um buraquinho ali, não sabia Batatei, batatei, batatei muito Não, não, mas se matou, é Eu não consegui controlar o record dessa merda É, não consigo saber onde você tá Direito Ah tá, já sei onde você tá Granada Cuidado, cuidado Em cima, cuidado em cima Ah, o cara tava embaixo, mano Resta um inimigo Nossa, eu batatei demais, velho Batatei demais Caralho Nossa, minha mira tá muito ruim, mano Nossa, mano, era pra gente ter ganhado isso aí se eu não tivesse batutado tanto Não, e eu? O que eu fiz ali, velho? Errei todos os tiros do cara, que porra é essa? Também dele Boa, ganhamos A gente ganhou Mesmo com tudo dando errado Nossa Tô até passando mal aqui com o seu batatei Uta, que valeu Nossa, eu tô de zero, mas eu Você matou o Afinco, né, pô? Como assim? Você me matou, né? Pô, tô de zero, mas eu matei o Afinco Como assim? É, eu matei o Afinco de verdade 1 Vai Afinco, sua chance, hein Não, não me mata, não Não, tô falando que é sua chance De mostrar que a gente só sofreu pra ganhar Porque você não estava conosco Ah, é isso aí, tamo junto aí Fala aí de uma partida que você não vai apostar, Pati Porra, pois é Aquela partida que o Afinco meteu 8 kills ali E aí caiu no meio Exato Não conseguiu terminar a partida E aí ele acordou, né? Não, mas foi mesmo Você não viu a última partida? A Filipa, ela não lembra Nossa, cuzão Nossa, eu tô ficando com dó do Afinco Ele é muito alvo aqui, velho Caralho Tá até a Filipa E pior que eu poderia responder Mas eu sou muito legal Eu só vou... É porque você gosta muito de mim Eu já me prometi Eu só vou responder só um dia Já me prometi Eu já me prometi Eu já me prometi Eu não sou burro Eu já me prometi Tá certo Não, tá certo Eu já me prometi Ó a Filipa, assistindo o culpado aí e defendendo Vai lá, inteligentão Ó, eu sou da faculdade 10 segundos pra inserção Eu tô perdida aqui Eu não sei o que é 5 segundos pra inserção Ah, eles estão no mesmo spot que a gente, queridos Vamos lá, teto, hein Sem vacilar É, ele é só estourar o... O termão O termão É, termão Não, só estourar aquela parede ali E limpar GG Só cuidado com as costas, só, Driss Ó um drone aqui Pô, sabe uma coisa que eu tenho que aprender? As câmeras de fora, mano A jogar Hã? Também, também Desgraça Eu também Mas é o Filipa Eu nunca consegui aprender as câmeras É um bagulho que eu desencanei Foda-se Eu deixo com o Driss É a responsabilidade dele, sério Ah, tem choque Porra, Driss Sério que você não deu aquele body pump ali, hein? Não Você que é o Thermite oficial aí, porra Não tô acostumado a jogar de Thermite não Ô, Driss Joga, joga Joga uma Tweet de nitro-shock, querido Estoura a jornada, aliás Estoura a jornada, aliás Tem um bobão ali na topo Tem que precisar a volta aqui pra gente abrir esse bagulho aqui Vai, Driss Vai, Driss O que você está esperando? Oi, 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 Fim Tem que precisar a volta? Tem que precisar a volta? O que, querido? Deixa eu vir aqui Aqui? Não Não, não dá não Ah, mano Hoje eu não tô pra esse jogo, na moral Vai tomar no cu Não fecha Não dá Se controla Não, eu vou pro Forza Não 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 Ah, é Embaixo de você, Filipe Na esquerda Um buraco ali Embaixo na esquerda, Filipe Na esquerda, na esquerda Buraco na parede Isso, esse aí Nossa, quase não consegui matar esse Doth, na moral Atacar aqui é muito facinho, mano É muito, muito, muito facinho Da onde, da onde, da onde, Filipinha? Eu não sei, eu tô viva Ficou afim Tem um cara no dormitório, hein, o Pate O que eu faço? O Pate, mira o dormitório lá, onde os caras saem Normalmente pra Marotá, que tem um cara lá Na direita, na direita, na direita É aí, ó, tem um buraco aí, tem um cara aí Filipa, cuidado aí, não vem, não vai, cuidado por aí Eu vi que tem um drone ali A Berta, mas eu tô à direita, Filipa, cuidado Tô à direita, Filipa Fala, tô passando Filipa, você consegue cobrir essa janela aí? Lili, à tua direita Embaixo, direita, embaixo Isso, 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 direita Embaixo Isso é esquerda, Filipa Mas é que ele pingou ali Ele tava ali, se rastejando Agora não tá mais Filipinha, dá cover, dá cover, dá cover Ah, você entrou? Vem, vem, na janela, na janela Mira na parede, lá no fundo Lá no fundo que tá aberta Desativador pronto e ativado Não, mas ele é de fora, meu Deus do céu Ah, ele tá lá fora, ele tá lá fora Não, relaxa, relaxa Tem três, tem três Esquece ele, esquece ele, Pati Só enrola, só enrola Direita Direita Boa, Pati Muito bom, Pati Essa Pati É, emocionadíssima aqui Tô com o coração que não para E eu, eu me emocionei Não, essa aqui a gente pode perder Agora que o Pati vai postar, filho Certeza, certeza Pode só perder Já disse, a responsabilidade agora Já não tá mais comigo, não Caguei Nossa Tô até meio zonza aqui Vou de Jager dessa vez Tirar o silenciador dessa pô Tem muita gente comendo meu cu Pra eu tirar o silenciador dessa arma Então vamos tirar O compensador Nossa, velho Gostoso, Pati Ô, Felipinha Quando eu falo pra você dar um cover Assim, se você tiver de De, de, de De Blackbeard Você pode ficar na janela Eu esqueci, na verdade Sabe por que eu esqueci, Pati? Porque o Abinho falou pra eu olhar Ai, eu esqueci completamente O que você falou Foquei no que o Abinho falou Não, vocês vão ficar na janelinha Agachada Mirando pra cobrir sua cabeçola Só isso É, eu falei antes ainda Minha cabeçola Foi antes mesmo Porque aí você fica só com a cabeça Do Blackbeard Mas foi bem Ficou bem Tá valendo Já tem vídeo já Deixa seu like aí Independente do que aconteça Já mandei bem É nóis Valeu Falou Ai, eu tô de hook Olha aqui o colete Colete Ô, alguém tem que fortificar aqui fora, hein Alguém fecha o buraco de rato lá, por favor Fala aí É aqui, Finca No buraquinho No buraquinho de rato aqui Tem que ir rápido Ih, não vai dar tempo não, queridos GG É Já era Já era, já era Vou ficar avançado lá É que eu destruí todos os carrinhos, né Quase todos Sou muito O grande Ai, eu vou ficar Consegui colocar um dispositivo aqui Ali o corredor, meu Eu não peguei hook, beleza Fodeu tudo Aqui o hook Tá bem escondidinho Pode dar tempo de pegar Posso isso aqui? Pode, pode Flex Esse negócio é legal É legal você deixar atrás de parede fortificada, Finca Porque aí você Tá no ultimate Tá acontecendo Assusto Boa, caralho GG Caralho, tá todo mundo matando, mano Good game, easy Eu vou morrer ainda, quer ver? Onde que tá a explicação aí Tem um painting, tá aqui, ó Blackbird ali, ó Ah, ele meteu o pé Ele quebrou já Tem dois aí, acho que tem dois Eu acho que tem dois, Finca Correu Tem carrinho que tá entrando lá Puta, como eu queria ter bombinha Quebramos para a brisa dele Sensor cardíaco ativado Batei um Ah, vamos tomar no cu Poxa, eu vou ficar de zero porque, né, vocês fizeram tudo Ah, o cara ainda roubou meu primeiro lugar, o SKT Dragon aí, ó Olha uma loja que dá O Blackbird morrendo Morreu com a mão do pau, velho Morreu com a mão do peru Ah, foi sofrida, mas foi boa Deixa o seu like aí que eu mereço É nóis Mas foi